Música Vivemos hoje em Portugal até mais tarde, como na maioria dos países chamados desenvolvidos. E isto é um ótimo sinal, porque revela que temos cada vez melhores condições de vida e que os avanços da medicina são muitos. No entanto, como somos uma população envelhecida, enfrentamos novos desafios e um deles é o aumento das doenças crónicas. Nós, portugueses, sofremos muito de diabetes, obesidade, cancro, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. E sabemos atualmente que os estilos de vida estão na origem de muitas destas doenças, ou seja, que há fatores de risco que podemos e devemos evitar. Está também nas nossas mãos adotar uma atitude responsável pela defesa da nossa saúde. Comecemos pela alimentação. O sal, o açúcar e as gorduras, sobretudo as saturadas, são três ingredientes aos quais devemos estar muito, mas muito atentos. E não apenas nas quantidades que adicionamos à comida. Aqueles estão também escondidos em vários alimentos. Sabe qual é a quantidade máxima de sal que podemos consumir por dia sem prejudicar a nossa saúde? 5, 6 ou 7 gramas. Fique atento, mais à frente eu dou-lhe a resposta. Alô! Não estávamos há muito tempo à minha espera. Adoro andar de bicicleta. Hoje gostava de saber tudo o que tem a ver com excessos de gorduras, açúcares e sal. Muito bem. Ok? Normalmente ando sempre assim com uns pacotinhos de frutos secos. Há produtos destes que podem ter sal e portanto temos que confirmar se não tem sal adicional. E neste caso não tem. Tanto olhar sempre para o rótulo cá atrás e ver se tem ou não tem. É importante que isso seja a vista. Se na tabela nutricional, por 100 gramas, estiver uma quantidade de sal acima de 1,5, já é uma quantidade elevada. Porque nós, por dia, temos que comer 5 gramas, no máximo 5 gramas de sal. Alternativas ao sal? Ervas aromáticas, não é? Usar e abusar. Há vontade. E as especiarias também. Usar e abusar para reduzir o consumo de sal. Em relação ao sal estamos esclarecidos. Exato. E em relação à gordura? Este produto não tem gorduras adicionadas. Certo? Ele tem a gordura natural da noz. Que é uma gordura insaturada. São as consideradas gorduras boas. Porquê? Porque ajudam-nos, por exemplo, a baixar o colesterol mal. E portanto prevenir as doenças cardiovasculares. Que as gorduras saturadas, que são as consideradas más... Dá-me lá um exemplo de uma... Por exemplo, encontramos mais nos produtos de origem animal. E por isso é que, se pensarmos na roda, a fatia dos produtos de origem animal também... Tem que ser reduzida. Menor. Com exceção, por exemplo, o peixe, que tem muito mais gordura insaturada. Os tais ômega 3. Neste caso, temos gorduras insaturadas. As tais gorduras boas, próprias do alimento, e não temos mais nenhuma adicionada. O que é excelente. E as nozes, ou as amêndoas, as avelãs, são ótimos exemplos porque ajudam-nos, se nós tivermos um punhado por dia, ajudam-nos aqui nesta prevenção das doenças cardiovasculares. Em relação às alternativas às gorduras? O óleo de sésamo, o óleo de coco. Claro que, mais uma vez, o azeite é a gordura da eleição. Mas para dar outros sabores, outros aromas, a chave é sempre o variar e o equilibrar. Agora, por exemplo, se formos fazer uma fritura que devemos evitar, vamos optar por azeite, óleo de amendoim. Porque as gorduras, quando atingem determinadas temperaturas, também se vão degradando. E por isso temos que optar por gorduras que aguentem altas temperaturas. Nós, portugueses, andamos a comer demasiado sal, açúcar e gorduras. A fatura é pesada. É que estes ingredientes em excesso são responsáveis por muitas das doenças que nos afetam. A obesidade, por exemplo, está a crescer a um ritmo assustador. E mais impressionante ainda é que também tem aumentado entre as crianças. A boa notícia é que podemos ser nós a mudar esta realidade. E não é tão difícil como parece. Sobretudo se pensarmos que ensinar os nossos filhos a comer é tão importante como educá-los. Eu normalmente, olha, vejo zero, zero açúcar, é bom para mim. É isso? Está certo? Quando nós falamos nas alternativas ao açúcar, nós temos os adoçantes, que é o mesmo que a do curantes, que criam o doce ao produto sem adicionar o açúcar. São uma alternativa. A stévia, que é uma plantinha, a folha, se tu provares, é doce. No fundo, eles transformam aquilo em pó e pode-se utilizar depois nas confecções. Eu uso muito mel em casa. É um açúcar natural também. Mas o outro também. O açúcar é feito da beterraba ou da cana. Acontece que é um açúcar simples. Entra na nossa corrente sanguínea de forma muito rápida. Nós temos que reduzir o consumo. E olha só os açúcares brancos, amarelos, mascavados, etc. É açúcar. É açúcar. Só serve para variar. Temos que reduzir e não ultrapassar as 50 gramas de ajo. Isso é que é importante. Depois, aqui, neste caso, ainda temos os açúcares naturais, que são o açúcar natural do leite, que é a lactose. E diz zero matéria gorda também. Zero matéria gorda, porque aqui, neste caso, é utilizado um leite magro. Voltando à pergunta que lhe fiz lá atrás, qual a quantidade máxima de sal que podemos ingerir por dia? A resposta certa é 5 gramas, o que equivale a uma colher de chá rasa. Eu já lhe disse que não tenho muito jeito para a cozinha. Na nossa gestão familiar, essa tarefa cabe mais ao meu marido do que a mim. Ele é um ótimo cozinheiro. E, ao que parece, o meu filho mais novo já lhe segue as pisadas. Uma coisa que não falta aos chefes de lá de casa são ervas aromáticas. Uma alternativa muito saudável para dar sabor à comida sem nos fazer mal. E a gama é tão vasta que devemos mesmo abusar da variedade, sejam frescas ou secas. Coentros, salsa, orégãos, cebolinho, alecrim, tomilho ou manjericão. Também as especiarias, como o colorau, açafrão ou cominhos, dão cor e sabor à comida, evitando a adição de sal. Estes são apenas alguns exemplos das especiarias que contam também a nossa história enquanto povo. Eu não sou grande fã de doces, mas tenho que confessar que me perco por salgados. No entanto, percebo quem gosta de adoçar a boca. Um dos truques que temos cá em casa é ter sempre à vista alimentos bons e saudáveis. Assim, há menos riscos de cair em tentação. Nós voltamos para a semana, à roda da alimentação, por uma vida mais saudável. Nós voltamos para a semana, à roda da alimentação, por uma vida mais saudável. Nós voltamos para a semana, à roda da alimentação, por uma vida mais saudável. Nós voltamos para a semana, à roda da alimentação, por uma vida mais saudável.